Cientistas cultivaram plantas em solo lunar pela primeira vez. China inicia sua constelação de satélites. Robô que sobe pelo intestino e outros órgãos poderá entregar medicamentos. 140 robôs humanoides serão usados como seguranças nos Estados Unidos. Primeira orelha criada em impressora 3D foi implantada em uma mulher. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em mais uma descoberta inédita, cientistas americanos afirmaram nesta quinta-feira, dia 2 do 6, terem conseguido fabricar em uma impressora 3D uma orelha biológica e implantá-la em um ser humano. De acordo com o New York Times, o transplante foi realizado nos Estados Unidos em uma mulher mexicana de 20 anos que nasceu com a orelha direita pequena e deformada. É a primeira vez que o procedimento é feito com o tecido vivo e funciona. E isso pode abrir o caminho para transplantes de outras partes do corpo, como rótulas e discos espinhais. E até mesmo órgãos mais complexos, como fígados e pulmões. A empresa 3D Biotherapeutics, responsável pelo estudo, não divulgou exatamente como a tecnologia funciona, mas disse que pretende publicá-la muito em breve em uma revista científica. O que se sabe é que a orelha é feita com base no pavilhão auricular da outra orelha da paciente com células colhidas da própria mulher, e a ideia aqui era diminuir o risco de rejeição. A empresa usa uma espécie de tinta biológica de colágeno misturada com células da paciente e imprime camada por camada da orelha biológica, assim como seria feito com um produto de plástico. A orelha continuará regenerando o tecido de cartilagem e deve parecer mais natural com o tempo. O estudo está sendo conduzido com 11 pacientes, mas apenas este foi divulgado até o momento. Em entrevista ao jornal The New York Times, o médico Arturo Bonilla, que realizou o procedimento, conta que os resultados são impressionantes. E ele conclui dizendo, É tão emocionante que às vezes eu preciso me controlar. Se tudo acontecer como nós programamos, isso revolucionará os transplantes. Todos os pacientes serão acompanhados por 5 anos para avaliar a segurança do procedimento ao longo prazo, e também como essa nova orelha vai se desenvolver esteticamente. A Lod Robotics assinou um acordo para fornecer 140 robôs humanoides para a ADT Comercial, fornecedora norte-americana de serviços de consultoria de segurança comercial, incêndio, segurança da vida e riscos. Acredita-se que este seja o maior negócio deste tipo envolvendo robôs humanoides. Com vários programas piloto de clientes já em andamento para testar e melhorar os recursos do robô, a ADT Comercial começará a disponibilizar os robôs para clientes corporativos no final de 2022. A Lod Robotics acredita que os robôs tornam os locais de trabalho melhores, realizando tarefas sujas, perigosas e monótonas para que os funcionários humanos possam priorizar funções onde criam maior valor. A plataforma de robôs humanoides da Lod Robotics executa serviços pré-programados usando inteligência artificial. Ao observar e relatar possíveis problemas e simplificar padronizando as tarefas, o robô é capaz de apoiar e expandir as capacidades de uma equipe humana que pode estar sobrecarregada. Os robôs de serviço projetados pela Lod Robotics são programados muito além das funções de patrulha de um robô de segurança básico. Se um robô, quando está em patrulha, identificar uma anomalia, um operador de segurança humano pode usar os óculos de realidade virtual e comandar o robô para ver e ouvir exatamente o que está acontecendo. Pode também usar o corpo do robô para abrir portas e pegar objetos, ou até mesmo conter pessoas com segurança e eficiência. Segundo o fundador e CEO da Lod Robotics, este é o maior contrato de todos os tempos para os robôs humanoides. Pesquisadores da Universidade Metropolitana de Tóquio, no Japão, desenvolveram um novo sistema de captura que remove dióxido de carbono diretamente da atmosfera com desempenhos sem precedentes. O estudo usa um sistema de separação de fases líquidos sólidas para remover o gás carbônico de baixa concentração na atmosfera com 99% de eficiência. Segundo os responsáveis, o composto é reutilizável com aquecimento mínimo e pelo menos duas vezes mais rápido que os sistemas existentes atualmente. Em todo o mundo são sentidos os efeitos devastadores das mudanças climáticas, o que requer uma necessidade urgente de novas políticas, estilos de vida e tecnologias que busquem a redução das emissões de carbono. O campo dedicado aos processos de captura de carbono, remoção e posterior armazenamento ou conversão de dióxido de carbono está se desenvolvendo muito rápido, mas alguns obstáculos precisam ser superados antes que qualquer procedimento possa ser implantado em grande escala. E a eficiência é um dos maiores desafios nos chamados sistemas de captura direta de ar. Primeiro, porque as atuais concentrações de CO2 tornam as reações químicas muito lentas. A taxa de remoção de CO2 do sistema desenvolvido no Japão é 200 vezes mais rápida do que as existentes atualmente. Muitos destes sistemas implicam em borbulhar o ar através de um líquido para provocar uma reação química com o dióxido de carbono. À medida que a reação prossegue, mais do produto da reação se acumula no líquido, o que torna as reações subsequentes muito mais lentas. Já os sistemas de separação de fases líquidos sólidas como o proposto no estudo japonês, oferecem uma solução ideal na qual o produto da reação sai da solução como um sólido. Dessa forma, não existe o acúmulo de um produto no líquido e a velocidade de reação não diminui tanto. A nova tecnologia da equipe promete desempenho e robustez sem precedentes nos sistemas de AC, com amplas implicações para sistemas de captura de carbono implantados em grande escala. Cientistas cultivaram plantas em solo lunar pela primeira vez, e isso é um passo importante para tornar possíveis as estadias de longo prazo na Lua. Os pesquisadores usaram pequenas amostras de terra coletadas durante as missões Apolo, entre 1969 e 1972. Neste solo, eles cultivaram um tipo de agrião. Para a surpresa do grupo, as sementes brotaram depois de dois dias. Depois disso, as diferenças começaram a surgir. As plantas cultivadas em solo lunar começaram a apresentar problemas, desenvolveram-se mais lentamente e acabaram atrofiadas. Mas os especialistas dizem que o trabalho já representou um avanço e pode ter implicações no nosso próprio planeta. Segundo os envolvidos na pesquisa, ela é fundamental para os objetivos de exploração humana de longo prazo fora da Terra, pois precisaremos usar recursos encontrados na Lua e em Marte para desenvolver as fontes e alimentos dos futuros astronautas que viverão e operarão nesses locais. Um desafio para os pesquisadores é que simplesmente não há muito solo lunar para realizar os experimentos. Durante um período de três anos, a partir de 1969, os astronautas trouxeram de volta da Lua para a Terra um total de 382 kg de rochas lunares, terra, areia, poeira e outros componentes da superfície lunar. Para realizar este estudo, a equipe da Universidade da Flórida recebeu apenas 1 grama de solo por planta, e esse material ficou trancado por várias décadas. A NASA planeja levar seres humanos de volta para a Lua pela primeira vez desde 1972 em uma missão programada para o ano de 2025. Desde o seu primeiro produto em 2016, a Flyability vem liderando o desenvolvimento de drones de inspeção em espaços confinados. O Helios 3 é a continuação da missão da Flyability de desenvolver tecnologia que mantenha os inspetores humanos longe de locais perigosos. Segundo a empresa, este drone tem uma das melhores estabilizações do mundo, uma carga modular e também a capacidade de criar modelos 3D em tempo real durante o voo. E ainda segundo a empresa, este é o primeiro drone tolerante a colisões no mundo todo, e ele abre caminho para um futuro cada vez mais autônomo. Para as inspeções industriais, o Helios 3 é um facilitador essencial da indústria 4.0. Ele apresenta uma solução de inspeção, principalmente as de espaço confinado, que pode torná-las muito mais seguras, mais eficientes e muito mais baratas do que nunca. O drone é equipado com um sistema LiDAR, permitindo a coleta de dados com a finalidade de gerar modelos 3D via software. O emparelhamento de tecnologia da Flyability e GeoSlam permite a produção de nuvens de pontos de nível de pesquisa de espaços inacessíveis, eliminando qualquer incerteza decorrente da dependência de aproximações e suposições. O Helios 3 também é capaz de transportar uma segunda carga útil além do sensor LiDAR, permitindo uma grande personalização para atender as necessidades do usuário. É possível anexar uma carga útil necessária para que se possa usar a ferramenta como quiser e permitir que ela cresça e melhore ao longo do tempo com novas cargas úteis e soluções de software. O produto é um trabalho de mais de 4 anos de desenvolvimento. Como parte do seu processo de desenvolvimento, a Flyability trabalhou ao lado de algumas das melhores universidades do mundo, juntando-se ao Team Cerberus. Este venceu um concurso da DARPA realizado para drones em ambientes subterrâneos. A China lançou nesta quinta-feira um foguete transportador longa marcha 2C para colocar um grupo de satélites comerciais no espaço. A constelação GL-01, composta por 9 satélites, foi levantada do Centro de Lançamento de Satélites de Xixang, na província de Sichuan, e entrou na órbita baixa terrestre. De propriedade da GE Space, a constelação de satélites será usada principalmente para pesquisar e validar tecnologias, como serviços de viagem de veículos inteligentes conectados e interação veículo, smartphone e satélite. Também fornecerá suporte de dados para a proteção do meio ambiente marinho. Os satélites GE-SAT-1 são projetados e fabricados pela própria GL Technologies, e eles disseram esperar que outros 63 estejam em órbita até 2025, e o plano atual é de ter uma constelação de 240 satélites. Com este lançamento, a GL se tornou a segunda grande montadora a ter um negócio espacial aliado. A SpaceX, de propriedade do presidente executivo da Tesla, Elon Musk, tem mais de 2 mil satélites em órbita para formar a sua rede Starlink. Esta oferece serviços de internet comercial e militar. A Starlink planeja ter uma rede de primeira geração com 4.408 satélites. Enquanto a SpaceX usa os seus próprios foguetes para lançar os seus satélites, a GL Technologies usou um foguete longa marcha desenvolvido e operado pela China. Além de fornecer suporte de posicionamento de alta precisão para carros autônomos, a GL disse que a sua rede também atenderá outras funções comerciais, como fornecer serviços de comunicação nos jogos asiáticos que acontecem em setembro. Os satélites da GL têm uma vida útil de 5 anos, e eles se desintegrarão na atmosfera terrestre sem deixar detritos espaciais, segundo a empresa. As redes de satélites da China são dominadas pelos seus militares, mas o governo começou a permitir investimentos privados na indústria espacial do país em 2014. De lá para cá, várias empresas comerciais, algumas apoiadas pelo governo, correram para o setor, com a maioria focada na fabricação de satélites e o resto tentando construir pequenos veículos de lançamento, incluindo foguetes reutilizáveis como o da SpaceX. Em seu último plano divulgado para 5 anos, entre 2021 e 2025, Pequim pediu uma rede integrada de satélites para comunicações, sensoriamento remoto e navegação. A China tem atualmente mais de 400 satélites implantados no espaço, incluindo satélites de propriedade comercial, isso segundo a mídia estatal chinesa. O Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes na Alemanha está trabalhando neste novo projeto chamado MiliRobot. Este robô tem alguns milímetros de comprimento e os seus pés aderem às superfícies dos tecidos sem perder a aderência. O bote pode resistir a ser desalojado por movimentos bruscos e pode até se agarrar a uma superfície à medida que líquidos caem sobre ele, assemelhando-se aos movimentos dos fluidos associados à respiração e à digestão. Ele é capaz de subir diretamente e até de ponta cabeça dentro do corpo humano. O dispositivo sem fio representa um marco significativo na robótica suave. O co-autor Xiang Wong Dong, da Universidade Vanderbilt, no Tennessee, diz que a sua equipe fez um robô com duas almofadas pontiagudas, e quando um pé está no chão, o robô puxa o outro pé da superfície e vira o corpo para dar um passo, um mecanismo que eles chamam de descascar e carregar. Quando coberto com uma fina camada de uma substância encontrada em cascas de camarão, os microespinhos do pé criam atrito e viscosidade suficientes para que os pés se agarrem à camada de muco dentro dos pulmões e do trato digestivo. Estes foram testados em porcos, incluindo os brônquios, tubos, esôfago, estômago e intestinos. Os pesquisadores controlaram os movimentos do robô dentro dos órgãos, usando uma máquina próxima que manipula os campos magnéticos. Como o corpo do robô é feito de um material magnético elástico, ele se dobra e gira em resposta aos comandos da máquina. O mili-robote pode transportar carga 3 vezes o seu próprio volume e até 20 vezes o seu próprio peso. Isso significa que ele pode transportar medicamentos, sensores eletrônicos sem fio ou até mesmo microagulhas e materiais de biópsia. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!